Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazia tempo que a gente não se comunicava, eu fiquei quase um ano sem postar vídeos aqui, mas agora eu decidi voltar e com força total, decidi continuar postando aqui as minhas receitas italianas que tantas pessoas adoram, tanto é que no último vídeo que eu fiz, eu recebi muitos comentários de pessoas me falando que ficaram contentes por eu ter voltado com as minhas receitas e que gostam de mim, do meu trabalho, então eu fiquei assim muito feliz por ter feito falta na vida de muitas pessoas. Hoje eu vou fazer uma receita de sobremesa gelada, é rocambole com morango e chantilly. Essa receita é bem fácil de fazer, vocês vão ver, mas ela tem um segredo, viu? Pra ela ficar mais saborosa, e esse segredo eu só vou revelar no final do vídeo, então quem quiser saber o segredo tem que assistir o vídeo inteiro até o final, viu? Vamos já pra receita! E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.